Vamos dar um pouquinho de assunto, você que acompanha aqui o nosso SBT Interior, já sabe que a repórter Jéssica Tabos e eu firmamos um compromisso para ter um 2018 mais saudável. Eu quero que você nos acompanhe nessa também, viu? Até o fim do mês de março, a gente vai dar muitas dicas enquanto você nos fiscaliza nesse projeto de qualidade de vida. Agora vai, hein? Tem tanta coisa gostosa que muda o nosso foco. Quando o assunto é alimentação, fica difícil resistir, hein? Eu que o diga, olha só como eu era quando cheguei no SBT Interior, em 2012. Cara de mais novo, sem nada de barba e acredite, meu amigo, 33 quilos a menos do que eu tenho hoje. A Jéssica Tabos também mudou bastante nesses quase dois anos que faz parte do nosso time. A balança também reagiu mal à piora dos hábitos. E o problema não fica restrito ao peso, não. A nossa saúde também deu uma abambeada. Só de lembrar, isso ia dar um desespero, olhar para o passado não é muito bom, não, né? Não mesmo, eu juro que eu fiquei até assustada. Quer dizer que a gente precisa mudar. Então vamos começar 2018 com o pé direito, mudando. De qual forma? Alimentação? Primeiro passo? Vamos lá, vamos aprender a comer direito, então? Vamos lá, bora lá. Vamos juntos. Acabaram as desculpas. A missão de disciplinar essa dupla que se alimenta muito errado ficou para a nutricionista Daiane Ribeiro. Na nossa avaliação, ela quis saber tintim por tintim o que a gente come e como a gente come. Não tivemos como escapar da temida balança. E por fim, foi o momento de receber o parecer de como anda a nossa saúde. O seu, Marcelo, a parte da vitamina D está baixa, até mesmo pela sua rotina, né? Você não fica muito no sol e a vitamina D é muito importante. Então, para quem tem necessidade de repor a vitamina D e não repõe, tem mais dificuldade de perder peso, de ganho de massa muscular. Então, até a desdisposição, nós vamos repor essa vitamina e você vai se sentir melhor. E a parte da glicemia, né? Que é a quantidade de açúcar no sangue. Então, assim, nos últimos quatro meses, a sua média deu alta, né? Dessa glicemia. Então, mas é porque é algo, pelos exames, é agudo, né? Então, você não está tendo uma rotina alimentar e seus exames estão um pouco mais altos. Isso é normal. Da Jéssica, até mesmo pela idade dela, a maioria está bom com seus exames, né? Então, nós vamos buscar também uma excelência, melhorar esses exames, observar um pouco mais a quantidade de ferro no sangue, que aí, se começa a baixar o ferro, você tem um risco de anemia. Então, assim, mesmo no trabalho de melhorar a sua alimentação, a gente vai tentar melhorar a quantidade de ferro. Dentro da alimentação e exercício, você já consegue. A reeducação alimentar vai ser apenas um dos nossos novos hábitos. Não é a restrição que vai levar vocês a uma vida mais saudável. E, sim, o equilíbrio, né? Então, assim, eu gosto de consumir doce todos os dias. Tem uma função? Eu consumir o doce todos os dias? Não. Então, assim, eu consigo começar a diminuir, né? Então, assim, não é deixar de comer, porque isso já é um hábito. Lógico que, realmente, o doce traz um bem-estar, só que, quando vocês começarem a praticar exercício físico, vocês vão ter liberações de hormônios e sensação de bem-estar. Então, não vai ser só o alimento que vai trazer esse bem-estar. Vamos ter que ter foco. Agora vai! Vamos conseguir, será? Temos que conseguir. Agora vai? Com certeza. Agora vai. Estou aqui para ajudar vocês. Legal. E você que está em casa pode participar com a gente. Eu quero que você me conte e me mostre como é a sua alimentação. Faz o seguinte, ó. Pega seu celular e filma ali e me conta o que tem no seu prato. Ou tira uma fotografia aí da sua marmita, quem leva a marmita para o trabalho. Eu quero ver se você está se alimentando direito. E eu estou colocando lá no meu Instagram todas as fotos da nossa alimentação saudável todos os dias. Estou falando, está um pouco difícil, mas a gente tem que ter persistência, viu? Não passa fome não. É apenas escolher os alimentos corretos. E claro, a gente continua trazendo dicas para vocês aí no nosso jornal nos próximos meses, sempre trazendo muita informação também. Por que a gente se colocou nessa situação? Porque a gente sabe que é difícil e que você que está do outro lado muitas vezes enfrenta o mesmo problema. Então vamos dividir isso junto. Juntos podemos mais, conseguimos ficar mais fortes aí. E claro, levamos o nosso projeto adiante. Então você que está em casa, manda para a gente. O nosso WhatsApp é o 18991453155. Ou você pode postar também nas redes sociais e usar a hashtag AgoraVaiSBT. Combinado? Então coloca lá nas redes sociais, pode me mandar no Instagram. Enfim, a forma que você estiver de comunicação com a gente, estamos recebendo todo esse material para que você sempre participe com a gente e nos ajude. Agora vai, viu galera?